Música Música Alô 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 Bom dia tio Cavaco Chama Tamo online Chama Chama Tamo online Chama 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 Quem der risada eu vou banir Mas eu vou falando logo Quem der risada eu vou banir Mentira Cara de pau Música 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 Aumenta o som galera Aumenta o som galera Música Música Ah mano canta ele Não Música Música Peraí! Tô aquecendo Vou cantar, hein? Puntes grises, tô lascado! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna O sangue de Jesus tem poder! Mentira, não vou cantar, não. Tô zoando. Ai, graças a Deus! Mais algum problema? Pois não. Acho que é prova de bala, né? Ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Essas pôr flutuando aqui. Ah, beleza. Tá tudo normal. Colocou iluminação nova? Coloquei. Só que eu tô achando que ela ficou muito forte. Ou tá bom? Tá bom, né? Acho que tá bom. Top, top, top! Então, mano, esse sistema aí foi ideia do pessoal do Conexão, tá ligado? Ahn. Cada um foi dando uma ideia louca e eu também vou sendo live se matando aí com um carro. Meu Deus, mano. Que porra aí? Não, mano. Paris? Stuttgart? Onde? É? Mas aí, Luxemburgo... Luxemburgo é um país, né? Cadê seus estudos? Paris, né? Paris? É um país? Não é não? É um país? É? Caraca, velho. É bem o dia ali no meio dos grandão, né? Eu falei, Crois, eu falei pra não irem lá. Eu falei. Que dia, mano! Ah, olha, mano. Tô aqui na moral, jogando meus joguinhos diários, caralho. O cara é um doente das patinas. O cara jogando no Easy pra ver com a troféu. Nunca vi, cara. O cara jogando no Easy. O cara ainda me manda. O cara ainda me manda um monte de mob pra falar que eu tô jogando no Easy. Não, eu não. Que brincadeira, velho. O povo tá falando porra nenhuma. Os povo nem videogame tem, porra. Tá falando aí, cara. Os caras jogam no Brick Game lá, porra. Os caras jogam Free Fire no Tiago, porra. Os caras jogam Free Fire no Tiago. Aumentei tanta briga com a NET. Contratei um outro serviço, é pior ainda. Puta que pariu, eu tô fodido. É tudo legal, né? Tem um chapéu no dinossauro. É um chapéu sauro. Nossa. Pula a janela, demônio. O demônio é ardiloso. O que foi, garoto? Tá cheirando álcool? Vai correr, meu filho. Mano, eu explodi o cachorro do cara, velho. Tudo errado. Eu fiquei com um pouquinho de dó. Eu fiquei com um pouquinho de dó, velho. Eu não gosto de judiar de cachorro, velho. Vocês sabem disso, velho. Esse é um psicopata clássico. Você tá passando mal? Ah, é. É só uma dor de barriga. Vem. Tá com o cocô atrasado. Vou te ajudar a sentar. Ela tá com o cocô atrasado. Ah, cala a boca. Não é, chat? Isso acontece. E aí, quando saiu de Jackson? No dia depois de você. A neve tava pesada quando passou. Caralho, ele tá tirando o sapato dele. Tô pistola, tô... Ficou possessa agora, velho. Vem pra live, vem. Esse programa aqui tá uma porra. Vem pra live, vem. Você não canta. Desculpa. Só um rotinho só. Coisa boa. Quase que eu vomitei. Que deselegante. Peraí. Desculpa. Então morre, diabo. Você está mentindo. Você é de mim, cara. Que porra é essa? Desculpa. Para! Para! Não mata ela agora! Amarra ela! Vem cá! Caramba, o moleque tomou só uma filha! E morreu! O que que tá acontecendo com essa bosta desse chroma geek? Pera aí! Filho de uma égua! Filho de uma égua! Pera aí! Deixa eu ver! Agora ficou bom! Olha aí! Sou um fantasma agora! Não sabia! Parou de dar o chelique? Parou! Eu acho! Deixa eu encostar mais cartilho! Acabou a luz, velho! Ah, eu não acredito, mano! A live só não caiu por causa do no break, velho! Mas tá vendo que apagou tudo as luzes? Ah, velho! Puta que pariu! Uma semana com essa porra dessa luz caindo assim, velho! Ah, galera! A cartinha, a cartinha! Prepara o print aí! Prepara o print! A cartinha que ele não vai deixar a gente ler! Vocês estão preparados? Sim, senhor! O que é isso? Meu namorado, meu amor! Quando eu estou com você, o resto do mundo desaparece! Estou falando espanhol no meu ouvido! Ei! É pessoal! Ai, meu Deus! Essa casa aqui é sua? Quantos motéis você tem nessa quarentena? Quê? Perdão! Não hablo inglês! Pegou aí, Luiz? Clipa aí! Clipa e printa! Quem me viu? Ah, tem um cara ali, velho! Olha só! Qual foi o sniper que me viu? Ué, cara! Quem me viu aqui? Tem alguém aqui, ó! Vai matar todo mundo! Mete tiro, joga granada! Não, porra! Tem que ser... No stealth é mais gostoso, velho! Me lute ali perto do carro! Nada me incomoda essa história da Ellie ser homossexual, tipo, pra mim, normal, velho! Já disse, eu não vejo raça, eu não vejo cor, eu não vejo crença, eu não vejo nada disso, cara! Eu vejo pessoas e, no jogo, eles estão tentando retratar a história aqui de uma menina, de uma sobrevivente, de um apocalipse que, cara, é homossexual! Qual o problema, velho? Nenhum, velho! Quer dizer, num apocalipse, então, não pode-se ter um... Uma homossexual, não sei lá, velho! É loucura! É loucura! E aí, gente, algumas pessoas problematizaram em cima disso! Mas, como eu disse, pessoas pra problematizar o que mais tem, cara! Tá? Tá?